Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem, gente Para a gente estar na roça que estamos bem demais Graças a Deus, gente, nesse vídeo de hoje Nós vamos mostrar para vocês aqui A limpando aqui perto da nossa roça, está aqui O nosso covo aqui A limpar esse lado aí das bananeiras, gente Vendo aqui, o mato E a nossa cebolinha aqui A limpar a fofá e botar o adubo Gente, está aqui Para desenvolver melhor, mais rápido Aqui, aqui um pezinho Esse aqui é um pé de Saputinho, né Rosa? Olha, gente, está aqui Está bonito, vamos limpar ele para a gente botar um adubo aqui Vamos limpar aqui ao redor Vamos agitar aqui Tem dois leirões de cebola Tem um mais velho, um mais novo E tem um vovô Que é esse aqui, gente Esse aqui que A próxima vai sair, né Rosa? Aí a gente vai Aprendendo um pouquinho aqui, porque não pode faltar Aqui dali é um mais velho, está vendo lá? Esse aqui é mais novo Aí para a semana a gente apronta um aqui Para a gente buscar isso aí, né Rosa? Para a semana, né? Para a semana Para a semana Vamos arrancar e vamos aprontando um pouquinho aqui Aí, o nosso vídeo vai ser isso aqui Está limpando isso aqui, deixando Todo limpo E adubando aqui a nossa Cebolinha Olha, como está aí o mato Está vendo aí? A Rosa está tirando as palhas dessa aqui mais velha, né Rosa? É Não é isso? Olha, estamos nesse vídeo Vamos falar do canal dos amigos da gente, né Rosa? Está começando agora Para vocês dão ajuda, né? É, nossos vizinhos É A gente sabe que Para a gente começar A gente está no YouTube, né Rosa? Um canal é meio complicado, né? É Manitizar ele, né Rosa? Como a gente já sofreu muito A gente está aqui A gente também A gente sabe como é que é Para a gente chegar lá E no YouTube, né Rosa? É A gente também vamos dar ajuda A gente vai falar Vamos ajudar Vamos falar Sobre o canal desse rapaz, né? É A gente também Precisa ajudar nossos amigos Que estão começando também agora, né Rosa? Precisa manitizar o canal dele, né? É Vamos falar dele, né? É verdade Ah, gente Quem gostar do nosso trabalho Deixa o like Se inscreve, né Rosa? É Ativa o sininho Compartilha nosso trabalho aí Que isso é muito importante para a gente Deixa os comentários, né? É Que a gente vai responder todos vocês Está certo? Aí vamos começar aqui, gente Depois vamos mostrar nosso tomate Como está ali Né Rosa? É Estou meio desgostoso Com nosso tomate Mas é assim mesmo Né Rosa? É Vamos começar, Rosa? Vamos Bem, então vou começar a limpar aqui Começar a limpar aqui Para a gente adubar, né Rosa? É Olha, já comecei aqui Já? Né Rosa? É Vamos dar uma limpar aqui Para deixar tudo bonito Ó, a gente vamos deixando assim também Para criar umas mudas, né Rosa? É Para tirar as mudas Nossa, muda aí para a gente Aplantar outro canto, né? Porque você já está ficando velho, né Rosa? É A gente tem que Aplantar mais, hein? É Não é isso? É, sim Nós faz assim aqui Olha aí É Fica limpinha para a gente adubo, né? É Bem, gente O nome do canal dos meninos, né Rosa? É Chacar Engazeira, né? Engazeira Quem puder Dá uma passadinha lá, né Rosa? No cantinho deles é A gente agradece, né, nego? Simples, né? É Está começando agora, né? Quem puder Dá uma passadinha lá, né Rosa? É sim Acompanha o rapaz lá Que é o pessoal topo, né? É Vai lá, acompanha o menino lá Chacar Engazeira É, Chacar Engazeira Quem puder Quem puder vai lá Visita o rapaz lá Os meninos, é dois rapaz, né Rosa? Estão começando agora Passa a visita lá Quem puder ajudar o rapaz lá Ajuda, né Rosa? É sim É assim Como eu estava falando A gente sabe a dificuldade que é hoje Para a gente monetizar um canal, né Rosa? É A gente sabe A gente passou por isso A gente sabe, é A gente corre muito A gente tem vezes que o pessoal diz Mas não precisa correr tanto Para monetizar Precisa, meu povo Precisa, né Rosa? É A gente tem vezes que a gente mancia o dia Ficava A perra ia fazer vídeo Para as vezes que Se monetizava Manitizava logo o canal E é aquela perra Mas é assim, meu Peço ao menino aí Que tenha paciência, né Rosa? É sim Que a gente sabe Olha, gente Para tudo tem seu dia certo Não precisa assim Estar deixando o que fazer Do seu dia a dia Para estar Ficando a perra Não faça isso não, né Rosa? É Faça os seus vídeos Tranquilo Vai postando Que um dia chega Chega lá Chega lá Não é não, Rosa? É verdade Pronto Quem puder vai visita o rapaz O canal do rapaz Que a gente legal Os de hoje As pessoas boas Já assistem Gostam de assistir os vídeos Gostam do jeito deles, né Rosa? É E agora Vamos para o nosso vídeo aqui, né? Bora É isso? Bora Agora Bem, já terminei aqui Esse lado aqui, né Rosa? Foi, já Olha Falou limpo Agora nós vamos Pegar outro de baixo, né Rosa? É Vamos começar a limpar aqui Esse bolinho, né? É E esse leirão aqui É Que é tudo limpo Feita do bar, né? É Esse mata Então vamos pegar também aqui Vamos tentar limpar Essa bananeira aqui, né Rosa? Também, né? É Tirar as folhas dessa aqui Vamos ver aqui O tempo que dá, né Rosa? É Que dá tempo, né? O tempo a gente faz tudo, né? É Mostrar para você Como ela fica aqui, né Rosa? Uhum Não é isso? É Olha, já está aqui, ó Como é que a gente faz Aqui na cebolinha para cá, Rosa? Fica aqui assim, pai, irmão A gente pega Foco aqui no meio, ó Né Rosa? É Aí depois a gente vem com Aduba aqui no meio, ó E quando a gente molhar aqui, né Rosa? É Aí fica bem molhadinho, gente O pé da Da cebolinha Da cebolinha, né? É Aí pega aqui, ó Serra aqui de um lado e outro Quando a gente botar a água no meio, né Rosa? Fica no meio, né? É Ela fica no meio, ela não desce um pouco nem para outro, né? Nem para outro, é Aí fica na medida, a gente está aqui Para o adubo e para a água, né? É Olha só, né? Terminar limpar aqui, né Rosa? É A gente pega daquela ali, ó Uhum A gente está do bar, né? É Olha, a gente está aqui, ó Nosso Os pé de cocô, como está ali depois do adubo, né Rosa? É, a gente está muito verdinho Teve uma tragazinha que estava Rateando aqui a folha dela, aqui, não foi Rosa? É Olha, a gente está aqui, ó Mas a gente deu um jeito nela aqui, ó Foi, Rosa? Foi A gente botou, gente, o A Detragente, foi Rosa? Foi Detragente E Vinagre de maçã, não foi? Foi, um pouquinho de carrapaticida, a gente botou Foi, a gente botou o carrapaticida porque não estava matando, não, não foi Rosa? Foi A gente misturou, botou, mas ela foi embora, foi, né Rosa? Foi sim Já está nascer das horas Não quis comer mais, não, gente, aqui, ó Graças a Deus, né Rosa? É Vem para casa, não Eu vou explicar para o pessoal Aquele já estava já Esperando aqui, nós Para nós Cibolinha, não É Olha, gente Mostra aqui embaixo, ó A gente deixa o espaço aqui, ó De passar a inchada, né Rosa? É Está vendo aqui, ó Deixa o espaçozinho aqui, ó E quando a gente vem A gente ela aqui, a gente faz assim, né? É Está vendo aqui, ó Foca ela aqui, ó Aí para a gente botar o adubo, a gente faz assim, gente, ó Faz essa levadinha aqui, né Rosa? É Bota aqui, só cobrir um pouquinho, né? É Fica Top, né Rosa? É sim Vamos lá? Vamos lá Bem, gente, ó Rosa está aqui já limpando As bananeiras E as folhas secas das bananeiras aí Né Rosa? É Aí vamos deixar, tirar aí Deixar no pé mesmo, gente, dela aí, ó É, porque aqui apagrece virar dúvida, né? É Aí, ó Bolei as facas Só tem que ter cuidado dentro Na mão ali Mas ela tem cuidado ali, gente É Olha Aí, ó Só acostumado a tirar mastina, né? É Aí Isso é legido, né Rosa? Bem, gente, ela vai ficar aí limpando aí, ó Esse pedacinho que tem ali em cima, tá vendo aí, ó E eu vou terminar ali De limpar a nossa cebolinha ali E começar a adubar aqui Bem, terminamos aqui de limpar aqui, ó Pois, Raja Ó, o pedaço aqui que ele limpou aqui, ó É, está tudo limpinho Porfêmio lá, cebolinha, né Rosa? É Eu vou mostrar para você o que está acontecendo aqui na nossa turma, gente, ó Sempre aqui, ó Espera ali, espera ali Olha, então a gente trabalha aqui só Sua camisa como eu estou aqui, mostra aqui, ó Está tudo molhado Para acontecer isso aqui, ó Mostra de pertinho, Rosa, aqui, vai A gente está morrendo Está morrendo todinho, gente, ó Carregado, está vendo aqui, ó Madurecendo já, né Rosa? É Mostra aqui de pertinho, ó Olha, já madure, está vendo? Morreu Todinho, gente, aqui o mar, olha, todinho, ó Só está verdinho, só esse daqui que a gente apertou Esses uns novos, é Está vendo aqui, ó Aqui, mas os outros morreram, estão morrendo todinho, gente É isso aqui que está acontecendo Vai lá Vocês que Vocês que assistem os nossos vídeos aí Tiver alguma dica para passar para a gente, né Rosa? É Porque essa aqui é mais nenhum, gente Aqui não tem como a gente Salvar elas mais nenhum Mas se tiver alguma dica Quando for apertado, não, né Rosa? A gente pode fazer esse manejo aí Para não acontecer isso mais, ó Porque o cara fica meio desgostoso, né Negócio desse aqui, né Rosa? Não é verdade? É Bem, gente, já limpemos aqui Terminamos de limpar aqui Mas assim, só perde quem tem, né Rosa? É Agora vamos adubar a nossa Cebolinha A cebolinha, né Rosa? É Vamos adubar, Rosa? Vamos lá? Vamos Aqui como é que a gente vai fazer para adubar aqui, ó Está vendo aqui, filho? Faz essa listinha aqui no meio, aqui, ó Está vendo? A gente só não faz interlar no canto Para quando for botar água Não É Água não sair daqui, né Rosa? É Bora lá, Rosa? Bora adubar? Bora Olha, gente, aqui, ó Como é que a gente está adubando aqui, ó É como eu já falei aqui no nosso vídeo aqui, gente Ó Tem um osso, ó A gente bota, né Rosa? É No fogo, olha como ele fica aqui Bota de perto aqui Mostra de perto Olha, gente, o osso Está vendo como é que fica aqui, ó A gente pega e joga no meio, né Rosa? É E a cinza, né? E a cama da galinha, né? A cama da galinha Vamos lá terminar aqui? Bora Olha, a gente está aqui Como é que a gente faz aqui? Fizemos uma levadinha agora Que a gente cobra aqui, ó Botei uma adubo, né Rosa? É Olha aqui, está vendo? Vamos fazer todinho assim, ó Depois você vai jogar água, né Rosa? É Fica bom, né? Uhum É assim Olha, a gente está aqui no No couve, olha No couve a gente está adubo assim, né Rosa? É A gente está continuando a fazer um buraquinho No pé do couve, né Rosa? E botar Mas isso aqui vamos fazer um teste assim, né? Vamos ver, né nega? Sim Aqui é um pé de Pinha Tem gente que conhece também como fruta do Conde, né nega? Mas é pinha para a gente aqui, né? Para a gente é pinha Gente, bem, do canal do rapaz que a gente falou Chaca Chaca lá em Grazeira Chaca em Grazeira, gente A gente falou Olha, gente, é o seguinte Vou falar Chaca aqui, a velha, para vocês A gente não está me cobrando nada Porque deles, né Rosa? É sim A gente já assistiu o vídeo dele A gente viu que as pessoas querem forçadas As pessoas que querem subir, né Rosa? É, vem, né? E não é fácil subir aí no YouTube, gente A gente começando agora, né? É A gente sabe que não é fácil Porque a gente já passou por isso, né Rosa? É verdade Está tentando chegar lá Bater as horas deles Bater as horas deles Os inscritos, né Rosa? Os inscritos, é É por isso que eu estou falando do canal do rapaz Dos dois rapazes Dos dois Rapaz aí, né Rosa? E vocês vão lá Se puderem Vai lá Visita o rapaz lá Dá uma força nela É Onde hoje lá Que é uma pessoa legal, né? É É nosso vizinho aqui, né Rosa? É Trabalha com a mesma coisa que a gente trabalha Quase a mesma coisa da gente É É Ontem mesmo foi ontem Que a gente tinha um vídeo dele Fazendo que a gente andasse lá Das galinhas Eu acho interessante demais Vamos lá Vamos deixar na descrição do vídeo Descrição do vídeo, né Rosa? É Para quem quiser ir lá Quem quiser ir lá Dar uma força a ele, gente Vamos lá Que é gente boa, né Rosa? É isso? É verdade Beijo Esse é mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostam do vídeo, né Rosa? É Fica todos com Deus E até o próximo Tchau, meu povo Tchau, gente Fiquem com Deus